E aí gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, antes de mais nada, já vai se inscrevendo no canal, deixando gostei no vídeo e ativando o sininho das notificações. O Ceará contratou o lateral esquerdo Bruno Pacheco, é isso mesmo. Ele estava na Chapecoense, ex-Chapecoense, né? E estava numa briga contra o Fluminense e outros times para tentar a contratação. Mas já várias partes no Ceará, o Jornal Povo aqui da capital já falou também que está fechado. Até pessoal lá de Chapecoó já disse, Bruno Pacheco fechou com o Ceará. Então pode confiar, tá? O Ceará contratou o lateral esquerdo Bruno Pacheco, que estava na Chapecoense. O clube vai adquirir parte dos direitos econômicos dos jogadores de 28 anos, que tinha 70% dos seus direitos ligados ao Verdão do Oeste, né? Que é o apelido lá da Chape. Aqui é o que eles citam aqui na matéria. Onde ele já jogou 105 vezes. Ele entrou em campo para jogar a partida 105 vezes. É muita coisa, né gente? A informação, né? É da rádio Chapecó e foi confirmada pelo Esportes do Povo. Além daqui do Esportes do Povo, né? Que é a página de Esportes do Povo. Talha Alvinegro, várias páginas do Ceará, repórteres já confirmaram essa informação. Bruno Pacheco é contratado do Ceará. Ele deve ser anunciado logo em breve. O clube e o atleta estão apenas acertando alguns detalhes do contrato. Mas, assim, já fechou. Bruno Pacheco, segundo as informações, né? É do Ceará. Tá ok? Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Vamos aí esperar o anúncio de contratações. Já tem outros vídeos aí para vocês que querem saber de mercado da bola. Logo mais, né? Ainda hoje vai sair um outro vídeo com uma lista muito importante de nomes de jogadores. O Ceará pode contratar. Já tem nomes fechados. Quem sabe, né? Vamos lá. Assistam esse vídeo que vai sair. Podem assistir outros vídeos que eu já estou postando sobre o mercado da bola. Mas, esse vídeo aí que vai sair em breve ainda hoje. Fiquem ligados aí no canal. Porque é uma lista de todos os nomes que o Ceará está negociando. Right?